Olha, mais uma vez eu tô super bem acompanhado aqui no nosso GPI Cast. Eu já tava ansioso pra conversar com elas. São elas, não é isso? Uhum. Porque Ketlyn Bezerra, professora Ketlyn Bezerra, que está aqui, a mais nova buchudinha, mais linda do GPI. E eu sempre, eu falei pra ela aqui nos bastidores, ela sempre conversa nos bastidores, tá, pessoal? E eu falei pra ela, olha, toda vez que eu vou entrevistar você eu fico nervoso. Ela, por quê? Porque você é profissional da hematologia, eu não sei nada sobre a sua área e eu fico com muito medo. Mas a gente já começou a conversar, inclusive compartilhei algumas coisas aqui com ela e eu tenho certeza que eu vou sair daqui dando aula, viu, professora? Eu vou dando aula desse seu módulo. Seja bem-vinda, brincadeiras à parte, seja muito bem-vinda ao GPI Cast. Primeira vez que eu converso com você aqui nesse formato do GPI Cast. e pra mim é muito bom ter você aqui, porque, como eu falei, gente, sou jornalista, quando a gente fala de hematologia, é um universo totalmente diferente do meu, por exemplo. Mas a gente sempre aprende muito com você e a gente sabe, porque a gente, assim, eu sou profissional da comunicação. Mas o que ela tá falando aqui, gente, é de células, é de vida. Vida. Então, professora, seja bem-vinda a esse módulo, seja bem-vinda ao GPI Cast. Saiba que é sempre muito bom conversar com você, viu? Ah, um prazer é meu. É muito agradável conversar contigo, é um prazer contribuir com a instituição e a gente fica aqui totalmente à disposição. E a gente sabe disso, que você tá sempre à disposição, que você tá sempre... Seu WhatsApp é o WhatsApp, que é o WhatsApp dos alunos, você tá sempre tirando dúvidas, você é massa. E nesse módulo, que é um módulo prático, é um módulo de citomorfologia 2. Aí ela chega aqui dizendo, nossa, o módulo era de citomorfologia 2. Meu Deus, o que é isso? Mas fala um pouquinho pra quem tá em casa, pra quem tá assistindo o GPI, pra quem já é aluno, pra quem já foi aluno, e muita gente que segue as nossas redes sociais e tá chegando aqui agora. Como eu falei pra você, há um passado, tem um passado aí, há muito, muito tempo, eu pensei, inclusive, em fazer biomedicina. Vai que tem alguém agora que tá cursando e quer fazer biomedicina, ou quer fazer alguma pós-graduação na área da saúde, quer estudar mais sobre esse assunto, especializar, porque o mercado de trabalho tá aí, né? Não tá pra brincadeira. Fala um pouquinho pra gente sobre esse módulo. Vamos começar por aí. Bom, esse módulo vai ser, como tu falou, né? É um módulo 100%, 50% prático, 50% teórico, onde a gente faz uma apresentação de toda a linhagem mieloide. Se a gente for pensar nas células sanguíneas, ela vai escolher ser duas linhagens, uma linhagem linfóide e uma linhagem mieloide. Então, nesse módulo, a gente se detém a 20 horas de citomorfologia de linhagem mieloide. Então, o que é que a gente vai discutir? A gente vai discutir casos clínicos, condições patológicas, condições fisiológicas, condições reacionais. Então, se o meu cliente, ele tem, tá num processo inflamatório, o que é que as células sanguíneas, como que elas vão se manifestar? Ah, mas aí também eu tenho aquele paciente que é oncológico, aquele paciente neoplásico, como que elas vão se comportar? As células leucocitárias, o que é que elas vão mostrar pra mim? Então, a gente passa esse tempo inteiro discutindo isso. A gente teve um outro encontro, onde nós discutimos uma outra parte da linhagem mieloide, que foram as hemácias. E agora a gente se reúne pra discutir só cerebrancas, somente os leucócitos, nessas condições reacionais, patológicas ou não, levando desde um processo inflamatório infeccioso até uma neoplasia, como a leucemia, o linfoma, essas condições mais severas. É incrível. Você já na sua fala aí falou duas coisas que eu vou pegar o gancho agora. O modo que todo mundo entenda os leucócitos, vocês estão se dedicando aos leucócitos agora. Já teve um outro momento que trataram sobre hemácias, mas nessa análise, que é um módulo prático que vocês fazem, os leucócitos falam. Exatamente. Eles falam pra vocês, eles mostram alguma coisa pra vocês. Não é isso? Isso. É interessante porque eu sempre falo, eu sempre gosto de tornar esses bate-papos bem tranquilos e de modo que qualquer pessoa entenda, porque a gente não é da área da saúde, então a gente fica se perguntando como é que esses profissionais conseguem interpretar esses exames, como que esses profissionais sabem o que eu realmente estou com essa doença, o que eu estou saudável, e é isso que vocês tratam. É muito interessante a gente saber disso, porque como você disse, a gente vê ali se tem uma anomalia ou se não, é como se eles realmente, como se fossem uma conversa, imagino, eles falam com vocês. Exatamente. Eu até falei isso agora há pouco para os meninos, na sala de aula, que a gente precisa entender o que eles estão querendo dizer e transformar isso em informações que conversem entre si, porque o fuxico é muito bem feito, não adianta eu saber só um fuxico, eu tenho que saber quem contou o fuxico, as conexões, fazer tudo direitinho do fuxico, porque senão não vale a pena contar só um fuxico, tem que saber toda a história do fuxico. E eles falam exatamente isso, eles mostram para a gente uma condição, uma situação, que pode ser aleatória ou não, pode ser transicional ou não, e essa informação tem que ser pesquisada. E como que eu vou jogar isso no laudo do hemograma? As informações precisam conversar entre si para que eu consiga dizer, não, esse leucócito está acontecendo isso por causa disso, motivado possivelmente por isso. E a gente tem que fazer, eu brinco muito, eu tenho que clinicar na minha bancada. O analista clínico, ele tem que clinicar para que quando o meu paciente saia com aquele hemograma, saia com o hemograma completo, como tu falou, com todas as informações coerentes, conversando entre si, para que o médico pegue aquela informação e, ah, é isso aqui que ele tem. Vamos confirmar com tal exame? Vamos fazer tal teste? Para poder fechar o diagnóstico dele? Professora, a gente, de modo geral, senso comum, a gente até sabe, mas eu queria que você falasse agora, por gentileza, para a gente, dentro dessas análises de vocês, da profissão de vocês, do dia a dia de vocês, quais são as principais doenças relacionadas ao sangue e que tipo de doenças podem ser encontradas no análise do sangue, no análise dessas células, porque a gente, a grosso modo, de modo geral, assim, a gente até sabe, eu ouvi falar desde criança, mas eu sei que é um universo, vocês estudam o universo, vocês trabalham com o universo, então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É, exatamente, então assim, se eu falo de um processo inflamatório, né, está lá uma criança, um jovem, um idoso, ele chega com febre para mim. Essa febre pode ser várias coisas. Como que está essa febre? O médico vai perguntar, sua febre é intermitente, ela vem e volta, ela tem um horário específico para acontecer? Acontece dia sim, dia não? É todo dia? É uma febre de tantos graus ou é uma temperatura, aquele corpo febril persistente? O que é que você sente? Então, as células sanguíneas manifestam desde uma simples febre, uma febre de uma gargantinha inflamada, tá? Até processos muito sérios. Então, a gente tem que ter esse feeling, né, essa empatia, essa consideração, essa vontade de ir para a lâmina e de ver o que é que ela está dizendo. Porque a gente sabe que eu posso ter uma febre por conta de uma gargantinha inflamada, como eu te falei, mas essa febre pode ser decorrente de um processo neoplásico. Porque o câncer, a neoplasia, a leucemia, ela mostra isso para mim. Infelizmente, como a gente já teve a oportunidade de conversar, o diagnóstico tardio é muito triste. Por quê? Porque eu posso traçar uma gargantinha inflamada com uma febre tranquila, mas o que é que tem? Que célula é da febre? Então, se eu vou para fazer o hemograma e eu não encontro aquela célulazinha da febre, encontro outras células, eu posso estar à frente de uma leucemia e tratando como uma inflamação de garganta. E isso não vai ser culpa do médico. Ele não tem como saber o que tem dentro da gente. Quem vai saber disso é o analista, é aquela pessoa que vai lá, que vai olhar, que vai se aprofundar, que vai contar o que é que as células estão conversando. Como é que funciona esse processo? Desculpa, até lhe interromper. Como é que funciona esse processo do diagnóstico? Você encontra uma célula, a pessoa está com febre, encontra um certo erro, alguma coisa de errado na célula, vai se repetir um exame, dali, você disse agora uma expressão que eu amei, é nova para mim, o profissional tem que clinicar na bancada, como que acontece lá na bancada esse início de um diagnóstico, seja qual for a anomalia, qual for a doença, como que acontece esse processo? Infelizmente, às vezes, na maioria das vezes, esse cliente que vem para a gente, que vem para o laboratório, ele pode ser ambulatorial, pode ir aqui, ó, mate na tua porta, eu quero fazer um exame. E ele pode vir de cunho hospitalar mesmo, que foi lá prescrito direitinho, enfim. Independente de como ele vai vir para mim, é interessante que no ato do registro desse paciente no laboratório, na recepção do hospital, eu tenho uma anamnese, igual o médico faz no consultório, você sente o quê? O que é que ele trouxe? O laboratório tem que ter umas perguntinhas importantes. Então, com essas perguntinhas, ele vai vir para a análise. Então, colheu o sangue e veio para a análise. E eu vou olhar, eu digo muito que a hematologia é igual ao direito, né? Todo mundo é sadio até que se prove o contrário. Então, ele vem para mim sadio. Então, quando eu olho ao microscópio, então, quando eu passo no meu equipamento, que eu vejo alguns alarmes, alguns alertas, eu, pá, vou para a microscopia, vou para o microscópio e começo a procurar informações que estejam nessa passagem do equipamento. E aí, onde eu vou encontrar, ah, eu tenho aqui uma celulazinha febril. Ah, vou aqui ver se esse cara está com febre mesmo. Aí, eu olho lá no sistema, ah, ele está com febre, está dando febre, beleza. Estou com a virose e tal, tranquilo. Mas, se ao meio de tudo isso, eu encontrei outras células adoentadas, né, células leucemóides, por exemplo, que levam a condição neoplásica, uma condição de neoplasia. Então, eu estou vendo ali várias células, eu vejo informações que as células conversam, elas estão em números alterados, elas estão com a carinha alterada, com a morfologia alterada. Então, essas situações todas vão me dar um alerta, eu vou escrever isso muitas vezes, não é um paciente, se for um paciente de porta aberta, né, como a gente chama, ele não vai chegar com esse diagnóstico. Você vai induzir o médico a pensar isso. Quando você descreve o que você está vendo, quando você informa para ele o que está lá, sugere um exame específico para aquilo que você, teoricamente, está vendo, você antecipou várias, vários degraus, sabe? Porque o médico, quando pegar isso, vai dizer assim, caramba, eu pensei que era uma garganta inflamada e essa criança está com uma leucemia, por exemplo. Então, aquilo ali, ele já vai fazer um exame mais específico ainda que vai dizer, olha, o tipo de leucemia é essa, para a idade dele, sabe? É essa aqui. Então, ele já começa um tratamento aí dele. Então, por isso que a gente clinica dentro da bancada, dentro do laboratório, antes de levar isso para o médico. Então, os passos são exatamente esses, você recebe, olha, supõe, vai assegurar-se para poder você laudar e botar para frente. A área da saúde sempre é interconectada, não é, professor? Totalmente. Vai lá, vocês, na bancada, clinicando, conversando com o médico, seja através de exames ou até mesmo uma comunicação mesmo presencial, formal, o médico que também trabalha junto com os profissionais da enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas. É tão importante a gente ouvir isso aqui, por isso que eu fiz essa questão de pedir para a professora falar para a gente como é que acontece esse processo, para que a gente saiba que, assim como os profissionais da saúde, a saúde, como geral, já são divididos por áreas, né? Eu sou de humanas, você é da saúde, a saúde, sim, ela já se interliga, assim também é o corpo humano. Totalmente. O corpo humano está sempre interligado, e é tão bom conversar com vocês, profissionais da saúde, que chegam para cá e aí eu converso com um profissional da estética, um profissional da psiquiatria, um profissional da hematologia e a gente vê que tudo está sempre conectado. E eu queria que você chamasse a atenção agora para isso, para o quanto que nós devemos cuidar da nossa saúde, quanto que nós devemos, sim, fazer os exames, o nosso check-up, o quanto que a gente deve se alimentar corretamente, o quanto que a gente deve cuidar da gente. Eu estava conversando aqui com a professora, ela falando essa explicação dela e eu ouvindo e ao mesmo tempo lembrando de todas as atividades que eu tenho que fazer hoje no dia. E eu automaticamente, enquanto você falava, eu prestava atenção, ouvi tudo e também pensei, eita, eu tenho que ir para a academia hoje, saindo daqui. Aí eu, não, eu vou faltar. Ao mesmo tempo, eu, não, eu não posso faltar. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que cuidar de mim, porque a gente acaba colocando outras atividades na frente. E eu queria que você chamasse a atenção agora, para quem está assistindo a gente, o quanto que nós devemos cuidar da nossa saúde. Você falou tudo, né? Porque a gente sabe, a gente sabe hoje que se no tempo dos nossos avós, a gente não tinha a quantidade de patologias que nós temos hoje, que eu posso estar cometido, você, você, não é porque, apenas pelo fato de não ter uma, uma ciência tão avançada, mas são os nossos hábitos que mudaram. A gente só dorme quando dá, a gente come quando dá, a gente se alimenta de qualquer coisa, nós estamos recheados de produtos industrializados, então nós sabemos hoje que maus hábitos, o alcoolismo, ou então a ingesta exagerada do álcool, né? O uso de drogas, seja lícitas ou não, a falta de sono, a falta de atividade física, então são várias situações que culminam, uma hora nosso corpo vai cansar. Hoje em dia, um cara de 30 anos tem o corpo de um senhor de 50, 60 anos, a fisiologia dele é essa, mas por quê? Porque ele tem hábitos ruins, infelizmente é assim que nós vivemos hoje. É como eu escutei da minha própria médica, olha, você tem um trato gastrointestinal, né? Um comprometimento assim assado que isso poderia acontecer quando você tivesse 60 anos, se o corpo da gente cansa, porque os nossos hábitos são outros. Hoje nós aprendemos a dormir pouco, a trabalhar muito, a comer pior ainda e beber, achando que está bebendo muito bem. Então, essa importância de se cuidar, de se preservar, eu digo muito, quando eu tiver oportunidade, eu vou virar para os meus filhos e vou dizer o seguinte, não faça nada do que eu fiz. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso corpo envelhece antes da gente. Eu não estou falando de cansar, estou falando da sua fisiologia cansar. E ele tem memória, a nossa célula tem memória. E para onde que vai tanta coisa errada que a gente faz? Vai para as nossas células. Elas começam a cansar, começam a oxidar mais rápido e começam a aparecer os comprometimentos. Então, por que que um paciente neoplásico não é... Se fosse bom, por que que ele não pode fazer ingesta de álcool todo dia? Por que que ele não pode comer o embutido? E por que que nós, que estamos teoricamente sadios, podemos, se fosse tão bom, por que que ele não faz ingesta de um industrializado? Não é porque ele é menos. Não, pelo contrário. Ele é igualzinho a gente. A gente também não deveria fazer. Também deveríamos ter. Então, essa necessidade de se alimentar bem na atividade física, fazer o seu check-up e quando você tiver realmente, assim, botar isso como prioridade, fazer um acompanhamento multiprofissional, isso é muito importante. Esse feedback entre todos os colegas, porque todo mundo é uma cadeia só. O nosso corpo é uma cadeia só. Às vezes, você não vai encontrar uma doença sozinha. Essa doença, ela vai te levar a isso, essa outra condição. Isso daqui a 20 anos. pode virar um combo, né? Pode virar um combo. Você está tratando aqui uma situação, principalmente na hemato, você trata uma condição aqui, que o médico vai virar para ti e vai falar assim, olha, daqui a 25 anos, se você sobreviver, você pode estar com tal condição. Então, assim, olha como é que fica a sua cabeça. Então, esses hábitos ruins a gente vai levar para o resto da vida. Então, essa necessidade de se cuidar, de se preservar, de fazer exatamente como tu falou, uma atividade legal, fazer uma ingesta interessante, evitar embutidos, industrializados, não é conversa de avô, de avó. É por isso que os nossos avós, os nossos bisavós viviam 100 anos, 90 anos. Por que a expectativa hoje brasileira caiu mais de 30 anos? Porque os nossos hábitos não são sadios. A gente não está colaborando com a gentileza. De jeito nenhum. Por que os nossos adolescentes adoecem muito mais rápido? Por que a população jovem, o jovem adulto, está com comprometimentos hepáticos, está com comprometimento renal? Por quê? Porque nós somos displicentes. A verdade é essa. Olha, vocês estão vendo por que eu fiz questão de estar com ela aqui hoje? Porque eu sabia que ela ia chamar a nossa atenção para esses assuntos. eu vou encerrar por aqui para que essa reflexão fique não só para mim que saindo daqui vou para a academia, viu professora? Não vou pular. A sua fala aí fez muito sentido para mim e para todos nós aqui. Acho que a mensagem é realmente essa. A gente tem que se cuidar. Por mais que a gente trabalhe muito, por mais que a gente estude muito, por mais que a gente tenha os nossos afazeres, mas a nossa saúde, você viu a professora que ela está me falando. Daqui 20 anos, 25 anos, como é que a gente quer estar? Como é que a gente quer estar? Eu sempre falo muito aqui, professora, inclusive com os professores da estética. Eu falo, olha, eu já trintei e preciso me cuidar. Quando, na verdade, eu deveria ter tido essa preocupação lá atrás. Mas a mensagem que fica é essa. Professora, muito, muito obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando esse seu saber com a gente, nos alertando, puxando nossa orelha. E... Esse foi o nosso primeiro GPI Cast. Eu quero que você volte aqui mais vezes. Você promete para mim? Ah, eu fico à disposição, como eu falei no início. É sempre um prazer falar de saúde, um prazer maior ainda. Trazer a hematologia para a gente poder fazer uma discussão sadia, uma discussão interessante, tirar desse tabu que a gente vê, né, dessa questão, ah, é doença, é doença. Não. Ela é interessante, ela é divertida, ela ajuda muita gente, ela tem que ser precoce, não adianta ela ser tardia. Tá? Então, assim, a gratidão é minha pela acolhida. e mais uma vez, para o que precisar, tá? É sempre um prazer muito grande estar contigo, é um prazer contribuir com o GPI Cast e fazer parte da instituição. E todo mundo ama, viu? Quando você está aqui que a gente conversa, os cortes ficam sempre muito... Esse, com certeza, chama ela puxando a nossa orelha, com certeza vai ficar ótimo. Professora Katelyn Bezerra, muito obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Para nós. E a gente encerra por aqui, depois eu volto com mais outra estrela dessa aqui do GPI trazendo muito mais informação para vocês, para nós, de modo geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.